Música Sonhando com a primeira habilitação? Nesse carnaval não fique sem o motorista da rodada! Vá agora mesmo no CFC Enzio Cosque e faça a sua primeira habilitação com pagamento facilitado! A melhor equipe de instrutores da região garantindo que você seja o destaque! CFC Enzio Cosque, há 19 carnavais formando condutores! Ih, desde pequenininha! Nasci aqui! Sempre na Império? Sempre na Império! E como é que vem a Império esse ano para a Avenida? A Império sempre veio com muita garra, muita força, sempre na humildade, sempre trazendo muita alegria para os foliões! E qual é a tua opinião esse ano aí, casa cheia? E aí, fazia tempo que não tinha um carnaval desse nível em Itapes, isso motiva mais quem desfila? Com certeza, com certeza! A nossa avenida está muito bonita, vários foliões, várias pessoas diferentes, com outros idiomas também, não sei se muita gente percebeu, tem muitos argentinos aqui, de fora, muita gente, todos são bem-vindos! E aí, fazia tempo...